A semana começou com nomeações na Cúria Romana, entre elas, a do português cardeal Dom José Tolentino Calaça de Mendonça, escolhido pelo Papa para ser o novo perfeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Até então, o perlado era arquivista e bibliotecário do Vaticano, cargo que agora será ocupado por Dom Ângelo Vicenzo Zani, até então secretário da Antiga Congregação para a Educação Católica. A Conferência Episcopal Portuguesa manifestou a sua profunda alegria pela nomeação do cardeal Tolentino Mendonça e ressaltou a sua humilde disponibilidade ao aceitar este relevante serviço à Igreja Universal e Dioceses. A Conferência Episcopal reconhece ainda a experiência, dedicação, saber e competência com que exercerá este novo serviço nos setores da cultura e da educação, num importante momento de renovação das estruturas da Igreja à luz da nova Constituição. Felicitações também dirigidas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou a escolha do Papa que representa o reconhecimento de um homem com um exemplar percurso de fé e vulto maior da cultura contemporânea, que estimula sempre o diálogo com a densidade espiritual, intelectual e humana. O Dicastério para a Cultura e a Educação é um novo organismo que surge da reforma da Cúria Romana, promovida por Francisco. Assuma as missões anteriormente confiadas à Congregação para a Educação Católica e ao Conselho Pondifício para a Cultura. O setor terá como missão a promoção da cultura, animação pastoral e valorização do património cultural, além da secção para a educação. Terá competência na valorização e solidificação de princípios fundamentais da educação, com referência às escolas, institutos superiores de estudos e pesquisas católicos e eclesiásticos.